Simulações gráficas. Por exemplo, simulações gráficas é outro tipo de circuito. Vou abrir aqui este circuito, que é um amplificador operacional. É um circuito sencillo, mas há um feature bastante interessante. É um LM741, clássico no amplificador operacional. Eu posso configurar meu input aqui. Eu posso usar essa libreria, que são osciladores. Osciladores de que tipo? Por exemplo, aqui, simuladores como o senoide, simulações sem ar de c. E aqui, eu queria pulsos, uma fonte de poder que eu posso dibujar na fonte de poder. E eu quero destacar dois inputs aqui. O primeiro é esse file, que é um artigo, um artigo DAT. Por exemplo, isso é a aquisição de dados de um equipo e obtuvo um artigo DAT. Eu poderia usar esse artigo DAT como input em circuito e fazer filtros e usar esse input, essa entrada real de um equipo, por exemplo, aquisição de dados e poder trabalhar com o input aí dentro. E também poder trabalhar com análise de áudio. Isso é espetacular. Análise de áudio, por exemplo, eu posso gravar minha voz ou um sonido, o que seja, e fazer um processamento de áudio usando um artigo WAVE, a cargar esse artigo WAVE. E, por exemplo, usar um PIC-PINC-4, por exemplo, que tem módulos de processamento de áudio, ou até usar um DSP, Digital Signal Processor, para fazer um processamento de senhal de áudio. Então, isso é muito poderoso aqui para os teus. Também muitos não conhecem. É script em ADDL. Eu posso fazer um script aqui para, por exemplo, fazer um script para um motor PWM. Então, isso é uma sequência de PWM para girar um servomotor, por exemplo. Então, tem vários inputs aqui, ademais de que todos usam, por exemplo, que são os instrumentos virtuais. Tchau, tchau.